Bom dia! 19º dia de vlogmas aqui no canal! 19º dia de vlogmas! Fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Dá esse sorriso de bom dia? Mais um dia de vlogmas aqui no canal, hoje segunda-feira, um dia bem corrido pra mim porque eu vou estar gravando vlogmas, número 19. Vou estar gravando também o que o Vinícius comeu um dia. Então, assim, vai ser bem confuso pra mim, mas eu sei que vai chegar no final da tarde e eu vou estar bem, tipo, confusa, não sabendo o que eu gravei pra um vídeo e o que eu gravei pro outro. Enfim, vai ser uma loucura, já tô avisando vocês aqui pra vocês ficarem cientes disso. Se eu vir aqui e falar nada com nada é porque eu estou no vídeo errado, enfim. Agora eu vou trocar esse neném, né? Trocar esse neném, a fraldinha desse neném? E bora, bora pra mais um vlogmas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um abraço, um abraço. Bom, gente, hoje é dia 19, mas nós vamos abrir o nosso calendário duas vezes, duas janelinhas, porque ontem, domingo, a gente não conseguiu abrir, então ontem foi dia 18, como a gente não abriu, vou abrir aqui o meu, porque a gente abre o do Vinicius. De novo, tem muita pinha nesse calendário, ó, gente, pela quarta vez, uma pinha é o que mais tá vindo nesse calendário, o que é que você quer? De ontem, e à tarde a gente abre o 19, olha que fofo, olha ali, Papai Noel, vamos recarar essa comidinha, pega ele pra mamãe, ó, gente, fiz aqui em formato de sino, e o outro aqui pra ele também comer, em formato, deixa eu ver se vocês conseguem ver, em formato de boneco de neve, e aqui sininho, aqui tem mais, caso ele quiser, e é isso, gente, esse é comidinho do casinha número 18, e à tarde a gente abre o outro, vamos comer, vem, eu sou panqueca de chocolate, Oi, vlogmas, olha nós aqui de novo, abrindo o calendário do Adesento, gente, não apareceu antes aqui, porque, como eu falei pra vocês, hoje eu estou gravando três vídeos, o vlogmas, o que o Vinicius come em um dia, e mais atividades pra sete meses, então, tá uma loucura, e eu vou gravar o que o Vinicius come em um dia, até na jantinha dele, aí depois eu volto a gravar mais o vlogmas pra vocês, mas a gente tá sumindo por esse motivo. Agora, já são três horas, é a frutinha do Vinicius, e então nós vamos abrir o calendário, vamos abrir o calendário do Vini primeiro, que hoje é uma surpresa bem novidade, que o Vinicius nunca comeu, vamos ver o que que é? Essa é uma frutinha nova, né, deixa eu ver fechar aqui, aqui, deixa a mãe mostrar pra vocês, é, mas jogou no chão essa frutinha? Hoje a frutinha do Vini é goiaba, ele nunca comeu, então vamos ver ele comer hoje. Ai, ó, a mãe não botou o babador, né, Vi? Que gostosa, né, a mãe também vai comer, ó. Vamos abrir agora dia 19, minha mão tá molhada porque eu estava limpando o Vinicius, e mais um quebra-nozes. Gente, apareci aqui, agora são 10 pras 9, né, eu apareci antes porque, como eu falei pra vocês, eu tava lá na função gravando três vídeos hoje, então eu tava lá bem corrida, tava bem perdida, e provavelmente quando eu for editar um desses três vídeos, o blog, as atividades e o que o Vinicius come um dia, eu vou estar bem perdida porque, enfim, gravando muito vídeo, né, gravando vários vídeos, depois eu nem vou saber qual é qual. Mas, enfim, isso é problema pra mais tarde. Agora, o Vinicius já tá dormindo, eu vou embrulhar os presentes de Natal, porque sábado já é Natal, né, sérgio de Natal, domingo já é Natal, então eu vou aproveitar e já vou embrulhar, eu ainda tenho um presente pra comprar, que provavelmente eu vou comprar no dia 23, porque no dia 23 o Grêmio não trabalha, então a gente vai no centro e compra esse presente que tá faltando. O resto eu já comprei tudo, vou guardar, inclusive tem uma barra de chocolate aqui, que era pra ser presente, mas eu acho que a gente vai comer hoje, porque é a laca, essa aqui. É muito boa, e eu tô olhando pra ela e tá me dando vontade de comer, então eu acho que nós vamos comer, e depois a gente, dia 23, já que a gente tem que comprar mais um presente, a gente compra essa aqui também, porque essa aqui é muito boa, eu adoro deixar aqui separado. Enfim, vou começar. Comprei uma embalagem no mercado e uma fita vermelha. Então bora começar a embrulhar. Eu não vou mostrar aqui os presentes pra vocês, porque a minha mãe assiste meus vídeos, algumas pessoas podem assistir o vídeo, embora ninguém saiba que eu grave assim, tipo, a minha mãe sabe, a minha irmã, aí recentemente a minha sogra soube, a minha cunhada soube, mas eu não divulgo pra ninguém. Muita gente, muitos tios meus não sabem que eu gravo vídeo pro canal, pro YouTube, e que eu tenho no Instagram que eu faço algumas postagens, ninguém sabe, eu não conto pra ninguém. Só sabem mesmo quem descobre, quem me acha, mas se depender de mim, divulgar, não sabem. Então, mas como minha mãe, minha sogra, minha irmã, talvez possam assistir o vídeo e tem presente aqui pra ela, então eu não vou mostrar os presentes, a gente vai só embalar mesmo. E outra coisa, que o presente do Vinícius, que eu comprei pra ele, comprei até um saco, mas eu acho que o presente dele não vai chegar, o Guilherme comprou, mas comprou faz duas semanas, eu até comentei com vocês no Vlogmas, só que nem saiu ainda da loja, e disse que vai chegar só dia 30 de dezembro, então eu acho que o presente do Vinícius não vai chegar. Se não chegar até o dia 25, eu vou deixar uma foto aqui no dia 25 pra vocês mostrar o que a gente comprou. Eu estou um pouco chateada, confesso, primeiro Natal do Vinícius aqui com a gente, eu queria dar o presente pra ele, se bem que assim, ele nem vai, não tá, ele nem vai pra ele, tanto faz como tanto fez, né, mas eu queria, né, mas eu comprei outra coisinha pra ele, então eu vou botar aqui uma coisinha menor, vou botar aqui, embrulhar pra ele, pra dar no dia 25, se caso o presente dele não vim, já tem um aqui embrulhado. E é isso, então, agora começar. E aí 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 ele pediu um X pra gente, foi lá buscar, até eu saí correndo pra não acordar o Vinícius e tem algumas embalagens que eu não vou conseguir botar o laço, porque o presente é maior do que o embalagem, não é maior, mas com o laço não vai ficar legal. Aí eu lembrei que ano passado eu comprei na Shopee, esses aqui, aí eu vou botar esse aqui que foi mais bonitinho, é isso, bora aqui, depois pausa agora pra comer e depois eu volto embalar. E aí 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 Eu fui fazer exame, tirei sangue, fiz outro exame também que eu não consegui fazer no outro dia que eu falo pra vocês e agora a gente pra casa, tô com saudade do Rio. E aí E aí, eu não sei, eu não sei se eu tô meio perdida nos dias, mas eu acredito que seja o 20º dia de vlogmas no canal, só vamos ter mais 5 dias gravando aqui pra vocês, enfim, já saí cedo como vocês viram, eu fui fazer aquele exame que eu falei pra vocês em um dos vlogs, mas que acabou, no dia que eu ia fazer o exame vaginal, a minha menstruação depois de muito tempo resolve aparecer, então acabou que eu não consegui fazer aquele dia, fiz só o de mama. Então eu fui lá, fiz o de mama. Então, já fui lá, 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 já fui lá embaixo pra dar uma voltinha com o Vinícius, tá chovendo bastante aqui essa semana, e aí agora de manhã deu uma pausa, então eu resolvi levar ele um pouquinho lá na rua, gastar um pouquinho de energia, porque agora eu tenho que ir com o sapato lá pra rua, que ele quer caminhar, ele quer caminhar e não quer mais ficar só no colo, ele quer explorar, então caminhei um pouquinho lá com ele. E agora ele tá tirando o primeiro cochilinho dele, e enquanto isso eu vou organizar aqui a casa, que tá bem bagunçada, tem bastante roupa pra lavar. Enfim, aquela rotina de todos os dias organizar a casa, e a casa nunca tá organizada, essa rotina aí de todos os dias nunca muda, enfim. Ó, tenho aqui essas loucinhas aqui pra lavar, cerveja que o Guilherme tomou ontem pra eu ir lá fora, organizar aqui, guardar esse livro que eu emprestei pra minha irmã e ela me devolveu. Aí aqui também organizar, tenho essas frutas que eu ainda não lavei, é o segundo dia que tá ali pra eu lavar e eu ainda não lavei. Aqui também mais baguncinha, enfim. É isso, eu vou fazer aqui e rapidinho aproveitar quando ele tá dormindo. E aí depois eu falo mais com vocês. E aí 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 De agulhante. Vamos ver. O que que é? Moranguinho, pessoal. Olha só, pessoal. Olha, pessoal, ele tá mostrando pra vocês. Que moranguinho gostoso. Olha, gente, o rostinho dele. Todo machucado da unha dele. Eu corto, corto, e ele se arranha. Eu cortei, acho que, antes de ontem. Ele já tava arranhando ontem, assim. Mas esse aqui do nariz, esse do nariz, ele cortou essa noite. Não sei porquê, acho que eu deixei alguma pontinha. Acho que tem cuidado, mas é tão difícil cortar a unha dele. Agora, nessa fase, que ele não para e quieta. Quer pegar tudo, quer mexer em tudo, a mamãe não consegue cortar, né? A gente ajudou com o papai. O papai fica distraindo, gente. Quintoso. Agora, vamos abrir o meu. Faltam cinco janelinhas pra acabar o calendário. E, sério, por mim, eu abriria o ano inteiro. Eu adoro abrir essas casinhas. Não, mais uma vez, não, né? Ah, não. Achei que era um quebra-nozes, mas não. É um ursinho. Muito fofo. Muito, muito fofo. Gostou. Fiquei a cabeça do ursinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, agora são 15 para as 10. Guilherme e Vinícius já estão dormindo. Já dei uma organizada na casa. Porque amanhã, quarta-feira de manhã, eu quero limpar o chão. O Vinícius agora só quer caminhar. Então eu quero deixar o chão mais vezes limpo. Então amanhã, como eu já organizei aqui a maioria das coisas, amanhã de manhã eu quero limpar o chão. Limpar, passar um pano. Porque como é Natal, eu não vou conseguir ir para casa fazer aquela faixinha no final de semana. Então eu vou fazer essa limpezinha amanhã. Que vai ser mais tapeada. Eu não vou tirar tapete. Eu não vou tirar nada do lugar. Só sapato mesmo. Coisas que tiveram o chão assim, mas tapete eu não vou tirar. Só vou passar um aspirador e um pano por cima. E aí semana que vem o Guilherme tem mais folgas. Vai ter mais folgas no serviço dele. Daí eu vou conseguir fazer uma faixinha que dele fica com o Vinícius. Mas enfim, isso é coisa para amanhã. Hoje, agora, eu vou organizar o meu Lander de 2023. Que eu comprei e eu já mostrei para vocês, né? Fui no mercado e eu achei essa aqui. Achei bem bonitinha. Que é bem simples, que são coisas que eu preciso para o meu dia a dia. Que é mais aqui, eu gosto de botar as minhas notas para 2023. Eu gosto que tenha essa visão geral do mês para eu conseguir organizar os vídeos que eu quero postar. Os conteúdos que eu quero postar no Instagram também. E aí também tem aqui para me organizar também o que eu quero fazer no dia. Então eu gosto bastante. E eu vou tirar hoje para fazer. Porque eu sempre gosto de organizar os conteúdos que eu tenho que postar no próximo mês. Algum tempo antes para eu organizar quando que eu vou postar, quando que eu vou postar. Então eu vou já arrumar aqui a de janeiro. Que eu já estou agoniada. Porque eu tenho aqui bastante ideias de vídeos para fazer em janeiro. Só que eu tenho que passar para o papel aqui, né? Para ver quais dias que vão entrar os vídeos, os conteúdos. Então eu vou fazer isso. Uma coisa muito importante para eu falar aqui para vocês. É que esse ano foi um ano bem... Muito bom para mim. Muito bom mesmo, assim, em relação à rede social. Porque no começo do ano, principalmente no Instagram, assim, foi maravilhoso. No começo do ano eu tinha 4 mil seguidores lá no Instagram. E eu estou fechando o ano de 2022 com 25 mil. Então eu ganhei 20 mil seguidores lá no Instagram. Foi uma coisa maravilhosa. A minha meta era ganhar 10 mil. Ter 10 mil seguidores no Instagram. E eu dobrei. Então eu tenho 25 mil seguidores. Eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. Enfim, deu a de falar, né? Vamos arrumar aqui, então, o meu planner. O meu planner. O meu... Minha agendinha. De 2023. Vou botar aqui as minhas metas. E é isso. Eu vou gravar uma coisa para vocês. Tchau. 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 Amém. 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 Aqui o presente do Vinícius, já abri pra dar uma espiada e vou colocar depois no papel de presente, mas chegou, tá aqui, estou feliz porque o Vinícius vai ter presente no Natal, por mais que ele não entenda, que pra ele tanto faz como tanto fez, né, mas ele vai ter, e eu sei que o Natal não é só presente, né, não é esse o objetivo do Natal, o presente tem outros objetivos, tem outros princípios, muito mais importantes do que presente, mas enfim, vou pegar esse garotinho, esse garotinho sapequinha da mamãe, acho que ele tá quietinho, vou botar a roupa dele pra lavar, eu não sei, ó, quando eu penso em fazer alguma coisa, ele chora, quando eu penso assim, ó, vou lá pegar ele, ele fica quietinho, eu tenho a roupa dele pra botar pra lavar, vocês viram que eu limpei o chão, né, passei aspirador, passei um paninho também, eu vou botar a roupinha dele pra lavar, aí daqui a pouco eu vou lá buscar ele, acho que dá tempo, dia 21, vamos ver que frutinha que é do dia 21, mostra pro pessoal, mostra pro pessoal, é pêssego, pessoal, minha frutinha hoje, pêssego, vamos comer, bem geladinha? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.